Nós tivemos agora esse imprevisto, a empresa RM estava aqui fazendo, abrindo a bacia de contenção, que é da drenagem aqui de uma parte do novo horizonte industrial, e infelizmente pegou aqui o nosso cano adutora, que é onde abastece a nossa captação. A captação vem pela adutora e abastece o nosso reservatório. A equipe de imediato já esteve aqui no local, está no local, já fazendo todo o trabalho que tem que ser feito, que é a retirada desse cano onde a PC pegou, e para a substituição do mesmo. É importante a gente mencionar sempre que situações como essa acabam acontecendo, afinal a obra está acontecendo aqui no nosso município. Exatamente, na verdade a gente fica chateado porque às vezes é coisas que poderiam ser previstas, mas infelizmente às vezes a comunicação de imediato não acontece, e aí acaba que o topógrafo vem, loca onde é a bacia e veio e entrou, sabendo que teria aqui a passagem aqui da adutora. Mas logo logo a gente já está mobilizando que até o final da tarde esse problema já esteja resolvido e aí já vai estar liberado a distribuição de água para toda a cidade. E é justamente isso, enquanto isso não acontece, a população é sempre importante a gente cobrar o uso consciente da água. Exatamente, nós já soltamos o comunicado, já foi fechado o registro geral, porque não tem como abastecer o reservatório, mas que a população colabore agora economizando água, que até a tarde, se Deus quiser, no final da tarde já estará resolvido, a gente vai estar abrindo o registro novamente. Com isso, é bom lembrar também que com o fechamento do registro geral, a rede seca, secando a rede, a gente tem aquele probleminha que até encher novamente alguns bairros, principalmente o Novo Horizonte, demora a chegar a água a normalizar. Mas isso nos próximos dias com certeza estará normalizado. Também é bom falar que já estamos com a equipe lá no Boa Esperança, fazendo a Casa das Bombas, terminando de arrumar o poço, e vai ser testado a caixa também, fazer toda a ligação, para daí logo a gente já estar distribuindo a água do poço para a população do Boa Esperança.